Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo todos os números e informações sobre as duas novas armas que chegam agora na temporada de número 5 do Cold War. Nós temos a EM-2, que é um rifle de assalto, e nós temos também a Tec-9, uma submetralhadora. As duas desbloqueadas no passe de batalha, uma no nível 15 e outra no nível 31. Pra começar, a gente traz aqui a EM-2, que é o rifle de assalto, que é um híbrido, é uma mistura, tá? É um intermediário entre a C-58 e a Oden, tá bom? É um rifle que bate forte, os tiros delas são carregados de dano, porém a cadência de tiro é bastante baixa. Então, assim como a C-58, nós temos um TTK bem competitivo, bem interessante, o Time to Kill, que é o tempo que você demora pra baixar, pra deitar o oponente, pra derrubar o oponente. Porém, se você erra os tiros, cada uma bala que você erra carrega um dano que vai te fazer falta e vai aumentar esse tempo que você precisa pra derrubar o oponente em muito. Então, isso aqui já é uma razão, né? Um ponto negativo da arma, a baixa cadência. A exemplo da C-58, nós temos 550 RPM e a Oden tem 414 RPM. Então, é um intermediário aqui. A Oden, claro, pra compensar essa baixa cadência, ela bate mais forte, ela tem 77, por exemplo, de dano no headshot e a C-58 um pouco mais fraca. Então, isso aqui fica bem no meio. O alcance, na verdade, de 0 a 26 metros é exatamente o alcance da C-58, enquanto a Oden tem 42 metros de alcance. A C-58 tem 655 de TTK no peito, enquanto a M2 tem 565, né? Quase 100 ms a menos aí a favor da M2, uma arma que tem um TTK melhor. E vejam, né? Nos membros aqui no estômago, você tem 678 de TTK. Mas vejam, com um tiro no peito, se você acertar um dos sete tiros aqui, a princípio, os sete tiros, você precisa de apenas seis tiros pra matar. Então, é natural que você caia pra esse TTK, mesmo se não estiver mirando na parte superior do corpo. Acertou uma no peito, você pode acertar o restante aqui nos estômagos, no estômago e nos membros, desculpa, que você vai ter ainda este TTK aqui extremamente competitivo. O grande problema da M2 em relação à C-58 é que o recuo dela é bem mais severo. É um recuo vertical, dá pra controlar, principalmente se você estiver com os acessórios corretos, porém é mais kick. Sabe, o coice da arma, ela sobe mais, ela puxa mais, então a longa distância é natural que se tenha um pouco mais de dificuldade do que da C-58, beleza? Nós temos aqui outra peculiaridade, que é a velocidade de movimento 4.45, é uma das piores velocidades de movimento do jogo em relação à rifle de assalto. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a QBZ, que é uma das que tem melhor velocidade de movimento junto com a Krieg, né? Que tem 4.87, é praticamente uma SMG, né? Já a 4.45 é uma das piores do jogo, não que você tenda a correr com rifle de assalto na sua mão, mas claramente você não vai usar esse rifle como sniper suporte. Você quer uma secundária com essa arma que seja leve, beleza? Uma 12, uma SMG, alguma coisa que você possa trocar pra correr no aberto. Outra característica muito legal da M2 é que ela já vem com uma mira por padrão, né? Não é a mira de ferro, é uma mira acoplada, se eu não me engano, de zoom 2x. O grande problema é que essa mira padrão te deixa com ADS de 434ms, tá? Milissegundos. Comparando com a Krieg, a Kriegona, na build meta atual, ela tem 260ms de puxada de mira, extremamente rápido. E a QBZ, na build meta atual, tem 221. São duas armas que têm velocidade de ADS compatíveis com velocidade de ADS de submetralhador. A Krieg e a QBZ atualmente. A XM4 tem um pouquinho mais e aí vai se aproximando ali dos 300ms, que é o padrão pra rifle de assalto. 434 é bem lento. Então, mesmo a arma tendo essa mira padrão, essa mira padrão não vai te agradar em nada, não vai te adicionar em nada. É problemática. Você vai precisar, é necessário que você use uma mira com a M2. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, com a Grau, na Season 2, que tinha aquele cano arcanjo, que deixava uma iron sight limpinha, que era gostosa de usar. Então, com a mira 3x, você vai ter aqui 350ms de tempo de puxada de mira. Com a mira reflex, você vai ter 300 e 17, beleza? Esses dois tempos aqui, 350 e 300 e 17, são tempos competitivos. Então, vale a pena você escolher uma dessas duas miras, caso você queira usar o rifle EM2. Outra coisa é, não vale a pena usar o pente de 50 balas. Ele é pesado. Use o pente de 40 apenas. Por quê? A velocidade de puxada de mira, como a gente já falou, é um grande problema dessa arma. Você quer reduzir essa velocidade de puxada de mira. Se você usa o pente de 50, você vai se machucar em relação a esses tempos. É melhor você usar o pente de 40 mesmo, que é o carregador básico. Não vai adicionar nada no seu tempo de puxada de mira. E como é uma arma com uma cadência de tiro baixa, você não vai vomitar esse pente de uma hora pra outra, né? Esse pente de 40 é mais do que suficiente pra você fazer uma troca contra duo, contra trio, contra quarteto, sem problema. A segunda quebra de dano, quando a gente fala de rifle de assalto, também é muito importante, além de 26 metros. Geralmente a gente usa rifle de assalto para além de 26 metros, 30 mais aí é um range bem aceitável pra rifle de assalto. Embora você possa usar também pra curta distância, em situações de emergência não é muito comum, né? Mas a nossa gloriosa C58, que hoje é super meta, ela tem 768 ms de TTK. Então você vê que a EM2, ela é mais potente em relação ao dano, precisa de menos tempo pra derrubar o seu oponente. E aí a gente volta ainda na discussão que eu trouxe, né? Um pouquinho mais de recuo, um recuo um pouco mais severo que você precisa controlar para acertar essas 7 balas e fazer com que o tempo seja realmente esse tempo baixo. Mas é uma arma que tem um potencial muito legal, caso você não goste da C58, não goste da XM4, não goste da Fara, não goste de qualquer outra, vai de a EM2 que ela tem potencial. E aqui a gente fala um pouquinho da TEC-9, né? Outra submetralhadora, historicamente todas as submetralhadoras que entram no jogo, elas dão um pouquinho de alegria para o seu povo, vamos dizer assim, né? Nós temos, ela é por padrão semi-automática, você precisa clicar toda vez que você atira. Ela tem também um cano, né? Um muzzle, que dá a opção de você colocá-la enrajada, mas o interessante mesmo é colocá-la no modo automático. No modo automático ela tem 988 de cadência de tiro, é uma cadência de tiro considerada alta, fica ali entre a MP7, a PPSH e a 6X9 e a MAC10, que são as mais velozes do jogo, então uma cadência muito alta, o que é interessante para a submetralhadora. O alcance é razoável, 14 metros e os TTKs são muito bons, tá? 547ms de TTK, considerando aqui que se você, né, dentre os 10 tiros que você tem para matar o meliante, se você acerta 7 desses tiros no peito ou no estômago, na barriguinha, tá? O que não é muito difícil de acontecer, você acertar estômago ou, né, essa parte central toda do meliante, o seu TTK, ele sempre vai ser nesse quadrado aqui rosa, que é o de 547, mesmo que os outros 3 tiros vão nos membros, tá? 7 tiros na cabeça, peito ou estômago e 3 tiros nos membros, é um cenário que te deixa com o TTK aqui 547. Comparando aqui o tempo para matar com os tiros no peito, né, os 547ms da nossa querida Tec9 são inferiores, né, são melhores do que os tempos para matar da PPSH, os tempos para matar da Bullfrog, os tempos para matar da MP5 do Cold War, os tempos para matar da MP7, o tempo para matar da Mach 10, lembrando que aqui é 537, mas ela tem 50ms de atraso de câmera aberta, então na verdade é 587, né, a LC10 foi super nerfada, nem compensa citá-la, então nós temos um TTK competitivo, o grande problema é que a Tec10 com o último carregador é uma submetralhadora que tem a velocidade de movimento bastante machucada, não compreendo porque que a desenvolvedora coloca uma submetralhadora com características interessantes, e nós sabemos que a mobilidade é uma dessas características, mas no final das contas você acaba machucando essa mobilidade, então se você quer colocar o último cano que está na descrição de 48 balas, na descrição do Cold War 48 balas, a gente sabe que às vezes fica na descrição ali, se eu não me engano no Warzone está 50, eu estou na dúvida agora, por exemplo, o carregador de 50 balas da C-58, na verdade no Warzone dá 55 balas, só um exemplo para vocês, então na Tec9 está escrito 48 balas, no Cold War é 48 balas, no Warzone eu acho que é 50, se você usa esse carregador, você fica com uma velocidade de movimento de 4.8 metros por segundo, que é a velocidade de movimento de rifle de assalto, por conta disso, ao invés de usar laser de 5 miliwatts na submetralhadora, que é meta, que é muito bom para você melhorar o seu espalhamento de tiro livre, a galera tem usado o holofote tigre, que é aquela lanterninha, então você tem essas duas escolhas, você pode deixar a sua dispersão de tiro livre melhor, né, que é bastante legal para quando você está de perto, você ter mais strafe speed, você ainda conseguir acertar os tiros de boa, ou você pode usar a lanterninha para correr mais rápido, porque a velocidade de movimento dela é sofrível, beleza? Comparativamente, a Mach 10 tem a melhor velocidade de movimento do jogo, inclusive com a Mach 10 você corre acima do limite de 100% do personagem, e a PPSH é a segunda mais rápida, não, 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 a Milano é a segunda mais rápida do jogo, a PPSH é a terceira mais rápida do jogo em velocidade de movimento, então a Tec9 tem essa vantagem, é uma sub interessante, né, uma sub versátil, não é uma sub com alcance muito restrito, tem essa desvantagem também dela não ter silenciador, porém, o cano automático, ele fala de position concealment, tá, em inglês, mas o position concealment, eu creio que é em relação a você aparecer no minimapa, você não aparece no minimapa, mas os seus tiros ainda são altos, são escutáveis pela galera, então, tem essa coisa, eu coloquei aqui loud, porque ainda é uma arma considerada não silenciada, tá? Eu não sei se você aparece no mapa, pendente aí verificações, mas segundo as descrições lá, fica um negócio um pouco ambíguo, né, ele fala que não é silenciado, que não tem silenciador, porém, coloca ali position concealment, né, esconder a sua posição. Então a gente fica na dúvida, porém, a Tec9, ela é uma opção viável, o recuo dela eu achei bem chatinho, se você puxa a mira e tenta controlar o recuo, fica ali bem pau a pau com os recuos das MP5, sobretudo a MP5 do Cold War, né, que ela tanto balança de um lado pro outro quanto puxa pra caramba. Então a Tec9, ela realmente não é uma sub pra você usar a média distância, assim como, sei lá, usam a Bullfrog, usam a Milano, a Milano tem até um alcance muito bom, né, 21 metros, a Bullfrog com 15, a Mach 10 chega a 16,5, são subs que tem recuos controláveis, recuos gostosos, que mesmo você não tendo a primeira quebra de dano, você não estando no alcance da primeira quebra de dano, dá pra dar aquela rajada e levar o meliante ainda, né. A própria OTS9, se bem que depois da primeira quebra de dano, a OTS9 atira feijãozinho pra caramba. Você pode ver aqui que a OTS9 pra curta distância ainda é a melhor do jogo, com 494, mas não tá muito longe desses 547 aqui da Tec9. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro, às 9 da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, arroba Jogue como Ogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.